Todo mundo hoje questiona a qualidade desse serviço e o custo deles. Eu apresentei um requerimento, trazendo aqui para o Senado os presidentes das maiores companhias de telefonia do Brasil para que eles possam esclarecer, junto com o presidente da Anatel, que é a agência que regula esse serviço, por que nós temos problema na infraestrutura para que esse serviço seja universalizado e por que também temos um custo questionável. Então nós precisamos ter melhor qualidade na telefonia e um custo mais baixo, porque o Brasil precisa ter uma boa telefonia, móvel principalmente, mas não por causa da Copa, mas também porque é um país continental, um país que está apostando em fazer com que todo e qualquer cidadão seja tratado com dignidade, independente da região que ele viva.